O ano era 2015 e a minha loja ainda era um pouco pequena, mas estava começando a ganhar clientes e o movimento estava aumentando muito. Então, enquanto eu estava fazendo as manutenções, chegavam pessoas e eu tinha que parar a manutenção para atender os clientes. Até que chegou um momento que eu tive que contratar uma pessoa para me ajudar. Era um amigo meu de muitos anos que estava sem trabalhar. Aí eu cheguei para ele e perguntei Ô, você não quer vir trabalhar comigo não? Mas eu vou ter que fazer o quê? Ah, você vai ter que ir atender os clientes, né? Vender as mercadorias, anotar as faltas. Mas pronto, eu vou, começo quando? Sexta-feira agora você já pode começar. Como alguns já sabem, sexta-feira aqui na minha cidade é o dia da feira, né? Onde vem pessoas de outras cidades, vem pessoas do sítio e tem um movimento bem maior. Esse meu colega, ele não tem experiência nenhuma com atendimento ao público. As pessoas chegavam lá bem animadas, né? Oi, tudo bom? Bom dia! O que é que você quer? Eu vi aquilo e ficava doido. Falei, meu Deus, esse cliente não volta aqui mais nunca. Opa, tem a capinha do mod G3? Tem não. Eu pensei, meu Deus do céu, vai espantar todos os clientes. Aí eu chamei ele e falei, cara, senta aqui. Olha só, você tem que ser mais sociável com as pessoas. Quando as pessoas chegarem, você tem que apertar a mão delas, perguntar como elas estão, perguntar o que elas estão precisando. Você tem que falar de uma forma mais tranquila. Não pode ser seco e ríspido como você sempre é, não, cara. Tem que ser mais, tem que ter um jogo de cintura. Beleza, beleza. Pô, é que eu nunca trabalhei, assim, atendendo as pessoas, mas eu vou ser mais, vou atender melhor. Show de bola, né? Aí eu tava lá trabalhando, de repente, chegou um cara, né? Aí eu pensei, bom, vamos ver se ele aprendeu agora, né? Na hora que o cara chegou, ele olhou pro cara e falou... E aí, meu amigo? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bom? O dia tá massa, né? Tá bonito? Diga lá, o que é que você tá precisando? Que o que você estiver precisando, hoje, eu desenrolo pra você. O cara olhou pra ele e disse... Mano, eu ri. Eu ri, eu ri demais, ó. Aí ele... Rapaz, eu tô sem, ó. Ô, rapaz, vai cá pra próxima. Na única vez que ele atendeu bem, não era um cliente, era um cabopap de esbola. Ô, meu Deus do céu. Se você estiver vendo esse vídeo aqui, Cristiano, beijo no coração, querido. Tô com saudade de você.